Papai você é um Creeper Papai você vira um Creeper Não, eu não era, ele não era meu papai Talvez seja dois contra um, mas minha magia ainda é maior Que as suas combinadas Tochas e mais tochas Vamos botar as tochas Glowstone Cadê meu papai? Um botão Papai! Que isso? Que barulho é esse? Leio o capítulo 9 Vamos ler então O Imperador Dois pontos Oh, aqui está você A Death Witch Está logo abaixo Desse caminho Siga esse caminho que você irá encontrar Mas infelizmente nós não podemos ir lá Ir por aqui ainda Eu estava procurando por um caminho para fazer isso Eu acho que se você ativar as quatro alavancas nas salas para a esquerda e direita Essa parede irá cair e nos trará um caminho para ela Eu terei uma conversa com ela Eu terei uma conversa com ela então Talvez se combinarmos nossos poderes Podermos Talvez se combinarmos nossos poderes Seremos fortes o suficiente para derrotar ela Tornando ela A mulher que ela era uma vez Minha mulher Sua mãe Beleza Papai Depois um texto lindo Vamos lá Ai Pera Deu uma travadinha Pronto Vamos ver aqui Tá São quatro alavancas Eu vou vir na direita primeiro Vamos ver se não tem nenhum secret Porque esse mapa já viu né Bom Beleza Não tem Vamos lá Mob spawner Ativei as duas alavancas Um correntes Que ele spawne alguma coisa E agora desse lado Oi papai Tchau papai Outro mob spawner Dessa vez Eita porra Corre 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 Ei Papai Ah Ele tá lá no frente Vixe Nossa É uma travação Tenta Aqui na beleza A bruxa Ai Travou Droga Na cena mais épica Mamãe Papai Pronto Tinha dando uma travadinha Mas vamos lá Mamãe Papai Vocês estão juntos Leia o capítulo 10 E depois aperta o botão Vamos lá Leia o capítulo 10 O imperador Vamos Procure no seu coração Você sabe que isso não é verdade That witch Now Isso é verdade Quando Frank Conjurou a magia em mim Minha bruxa de dentro Finalmente Poderia brilhar novamente A bruxa Caveman Casou com ela Mil anos atrás Ela é minha Antecedente Desculpa Não sei Eu sou Eu sou feita para ser assim O imperador Não Você não é Lembra Como você era Antes de tudo isso começar Lembra aquele sentimento Da primeira vez Que nós saímos De quando a gente Quando a gente se casou Como E que tal o sentimento De quando você ficou grávida That witch Sim Eu me lembro desse sentimento Esse sentimento Não Eu não posso deixar você me derrotar Tão fácil Esse sentimento que você está falando Não é nada O imperador Pare com isso Você lembra desse sentimento E você sabe disso Olha nos olhos do celbit Me diga O que você vê That witch Eu não vejo nada Não Espere Eu vejo Eu vejo Amor Oh Que lindo Vamos ver Agora O botão Oh Mamãe Você virou uma mulher bonita Que linda que você é Mamãe Vamos ver o capítulo 11 Sua mãe Meu marido Meu filho Obrigado vocês dois Por me deixarem Perceber que eu estava Tão errada Isso foi tão longe Que não era mais bom Pra ninguém Sociedades e comunidades Ah pera Deixa eu ler isso aqui Relações nunca deviam ser baseadas em poder e medo Mas sim em respeito e amor Entre pessoas Eu estou feliz que vocês fizeram me lembrar disso Entendi Mas pra falar a verdade Eu nunca saberia o que o Frank iria fazer até ele fazer O que ele fez Ele deve ter achado o livro Sobre o caveman e as bruxas em algum lugar na biblioteca Então traçou a linha das bruxas até mim Frank se foi há um bom tempo não foi Talvez ele saiba que a magia O feitiço era muito fraco pra durar pra sempre Eu me pergunto onde ele está agora Selbit O que é esse olhar? Oh Você está pensando Sobre Todas as pessoas que Que foram mortas pelas minhas tropas Não se preocupe Eles estão vivos Eles apenas foram Nocauteados E agora estão Sendo presos Em todos esses ovos pretos Seu pai e eu vamos acordá-los Selbit Você devia pegar o minecart E sair daqui Nós nos veremos logo Sim mamãe Vamos lá Ok Vamos pegar o minecart Eu já tinha um Não, mas é nada Reserva é bom Botar aqui Empurrar Ui Vambora O que foi isso? Ué Estranho Ah Volta aqui carro Não Ainda bem que eu peguei um reserva Pera aí Vambora Mas que diabo O que está acontecendo Nesse carrinho Velho Ai Pera Vamos voltar lá no comecinho E botar o carrinho De novo Vamos lá Agora vai Aí Nossa Tornamos travada Meio tensa Mas beleza Um túnel Bem longo Estou perdendo velocidade Bastante velocidade Um Mardstone ali Eu vou ir contra a parede Ah Travou Abreu Nossa Nossa Ai Que isso Nossa Estou nos esgotos Que legal cara Ali tem um Emperor of Minopia Todo mundo Que estava na vila Deixa eu ver aqui dentro Vamos ver O Charles O meu O meu pai Imperador A minha mãe A Imperatriz A Bruxa E o criador O Bacofreak Obrigado por jogar Você Gostou do meu primeiro mapa? Eu adoraria Algum feedback Vá para o meu O meu tópico No fórum Que isso? Tem um carinha novo aqui Parece Parece Quem é tu? Seu pai não te contou O seu irmão Que? Meu irmão? Sim Eu também sou filho Do imperador Irmãos Ai não me bate Irmão Desculpa Eu sou meio agressivo As vezes Você quebrou o chão É eu sou muito forte Não controla a minha força Meu irmão Me dá um abraço Bom Eu tenho um irmão Cara Foi mal Eu tô cansado Da viagem Brincadeira Fiquei a temperatura Escondido Aqui no esgoto Vou dormir Mesmo assim Tá Boa noite Mano Eu vou terminar Deleuze Esse negócio Ok Eu adoraria Algum feedback Eu tenho um irmão Eu nem sabia Tá Eu não Não quero Vem Vem aqui Lê comigo Ei Você é um ninja Nossa Que foi isso Você é um ninja Você pulou Cadê tu Meu Deus Eu gravei isso Eu tô aqui Oi 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 Vamos ler Vamos ler Vá para o meu Para o meu tópico No fórum Tá Isso aí Tá o tópico Ah E E Talvez eu faça Uma sequência Algum dia Talvez E um Smilezinho Ah sim pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa série do Minopia Eu gostei pra caramba De fazer Foi minha primeira série Aqui no canal Então gostei pra caramba Terminei com um irmão a mais E Que aquilo ali no chão É o símbolo do nazismo Ah Bom Enfim É isso aí Suma nazismo Suma Isso Suma Ai não me bata Se você é nazista Vai morrer também Vamos matar os Não não Deixa eles que eles Não querem os zigotos Bom Valeu por assistirem pessoal Clique em gostei Favoritem Todos os vídeos Se vocês gostaram Obviamente Se inscrevam no canal Se vocês ainda Não são inscritos E Valeu É assim que termina A nossa série Do Imperador De Minopia Até mais Dá tchau aí Mano Bloc 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 Tchau Tchau Tchau